O barretense Fabrício Taveira tem se tornado uma das maiores atrações no circuito mundial de crossfits adaptado, acumulando em um período de apenas 15 meses marcas extraordinárias, tornando-se em sua última competição vice-campeão no maior campeonato da categoria, que foi realizado presencialmente em Barcelona, na Espanha. Ocorre que para conquistar o título de vice-campeão mundial, Fabrício Taveira teve que atravessar situações inusitadas e se superar após se contaminar com uma virose, que quase o impediu de disputar o campeonato, tendo ainda ficado estranha as razões de ele ter ficado em segundo lugar, já que venceu o primeiro colocado. Eu errei um pouco o cronograma porque eu cheguei muito em cima da competição. E tem o fuso horário, eu tive uma virose, então eu fui competir com febre, passando mal, com vômito. Uma hora antes da competição eu estava com 39 graus de febre, mas eu consegui competir, fiz a final, deu meu melhor, eu fui com o intuito apenas de tentar, apenas ir lá no evento, porque eu estava muito mal, mas chegou no vamos ver ali, eu fiquei bem animado e dei o sangue e deu tudo certo. Por outro lado, Fabrício teve a grata oportunidade de conhecer a estrutura de um dos maiores clubes de futebol de toda a Europa, sendo convidado, inclusive, a ministrar uma aula aos atletas de natação adaptada do Clube do Porto. Fiquei convidado pelo time do Porto, de Portugal, a vivenciar eles lá, porque eles são uma equipe de atletas adaptadas, de natação muito forte, mas eles querem incrementar o crossfit lá. Então eu fui lá, fiz uma aula com eles, dei aula para eles lá de crossfit, fiz um treino com eles, fiz esse feedback, esse intercâmbio, quem sabe coisas boas no futuro virão. O crossfit surgiu na vida de Fabrício Taveira como atividade física auxiliar ao seu condicionamento físico e, consequentemente, a recuperação de uma lesão medular causada pelo acidente que sofreu em setembro de 2019, quando uma estrutura metálica em um evento caiu literalmente sobre sua cabeça. Mas sua capacidade técnica e a paixão pelo esporte o credenciou a representar Barretos e o Brasil em todo o mundo, devendo o próximo compromisso ser, nos próximos meses, nos Estados Unidos. Eu me classifiquei também para disputar um mundial nos Estados Unidos, no mês de dezembro ou janeiro, então estou à espera do visto e de mais oportunidades de patrocínio e pessoas a poder ajudar a nossa etapa para poder representar o Brasil agora no Campeonato Mundial na Carolina do Norte. Eu não sei se é em dezembro ou janeiro, está vendo a data ainda.